Violência contra criança. O assunto voltou à tona depois de um caso registrado em Três Lagoas em que a mãe de um bebê era a principal suspeita de ter provocado a morte do próprio filho depois de espancá-lo. O delegado do caso já descartou esta hipótese e confirmou a versão da mãe de que ela teria tropeçado e na queda o bebê teria batido a cabeça numa parede provocando traumatismo craniando. O laudo oficial só sai na segunda-feira. Pois é, casais jovens e maturos, na grande maioria dos casos, usuários de álcool e drogas com condições econômicas e escolaridade baixas. Esse costuma ser o perfil dos agressores de crianças dentro de casa. A boa notícia é que, segundo a delegada de proteção à criança e ao adolescente, o número de casos reincidentes diminuiu. Aqueles casos em que a pessoa esteve na delegacia, que houve a denúncia, nós fizemos a intimação, a pessoa veio na delegacia, o procedimento policial foi instaurado e encaminhado ao judiciário, esses casos, eles não voltam a ocorrer na mesma família. Em 2009, a delegacia em Campo Grande recebeu 1.054 denúncias de maus tratos. Dessas, 213 foram confirmadas. De janeiro a abril deste ano, já são 95 casos confirmados. As denúncias geralmente são feitas por familiares das crianças ou por vizinhos. É o caso da filha de uma garota de programa, indiciada em abril do ano passado. Os vizinhos denunciaram à polícia que o bebê de um ano e três meses, que estava na casa de uma amiga da mãe da criança no jardim aeroporto, sofria maus tratos. A menina foi encontrada com lesões graves e quadro de desnutrição crônica. Se forem condenadas, as duas mulheres podem pegar até cinco anos de prisão. A criança hoje está segura. Ela vive com a avó. A mesma sorte não teve a pequena Rafaela, de apenas três anos, que morreu no dia 28 de fevereiro, depois de agonizar por pelo menos 24 horas. Além de uma lesão no cérebro, foram encontrados hematomas em várias partes do corpo da menina. O casal Renata Dutra de Oliveira, mãe de Rafaela, e o padrasto Anderson Cândido Ferreira, respondem em liberdade por homicídio qualificado por meio cruel e impossibilidade de defesa. Renata já havia sido denunciada duas vezes ao Conselho Tutelar. O inquérito foi instaurado para apurar se houve negligência por parte dos profissionais que atenderam a criança. Às vezes, o maus-tratos se dá em virtude de um excesso, de um abuso no meio de correção. Há uma grande diferença entre punição e castigo, é o que afirma esta psicóloga. Na opinião dela, tudo que é feito com caráter vingativo pode ter consequências desastrosas. Vai ter duas consequências muito sérias para a criança que geralmente é castigada. Ou ela vai ficar excessivamente submissa, então ela vai perder a sua espontaneidade, aquilo que ela tem de mais rico, que é a sua autenticidade. Ou ela vai ser uma criança rebelde. É possível ajudar uma criança a se conhecer, controlar o seu limite de uma forma respeitosa e amorosa. Qualquer denúncia de maus-tratos, de violência a menores de idade, pode ser feita pessoalmente ou pelo telefone da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. O número é o 3385-3456. As denúncias também podem ser feitas no 190 da Polícia Militar.